Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma tag. Eu não fui tagueada por ninguém, porque normalmente eu não sou tagueada por ninguém, tá? Hashtag, chateada. Então eu já vim logo responder, porque eu sempre sou a última a responder todas as tags que rolam no YouTube. Então eu quero responder logo, já que todo mundo tá respondendo, pra eu ficar aí meio que junto com todo mundo respondendo. Sou dessas. Eu vi muitas pessoas respondendo, eu vi a Camila do Visto Feminino, eu vi a Giflores, eu vi... e eu vi a Evely do Edobabado, ela foi a primeira a responder. Uma leitora dela, eu acho Letícia, criou essa tag pra ela, então eu também vou responder, mesmo que ninguém me tagueu. A tag tem 50 perguntas e eu tenho que responder mais ou menos em 5 minutos. Na edição tem que dar mais ou menos uns 5 ou 7 minutos, porque ainda tem introdução. E o finalzinho que a gente acaba falando, um pouco demais. Então como eu já falei, um minuto, vamos às perguntas. O que eu mais odeio em mim é meu pé. Eu tenho mais ou menos 55, 56 quilos. Vocês já devem saber, né gente? Eu quero muito ir aos Estados Unidos, que é o meu sonho desde criança, e também alguns países da Europa. E porque os Estados Unidos é um sonho de criança, desde criança eu tenho o sonho de ir pra lá. E a Europa que eu acho muito linda, é muito chique. Os países de lá são muito chiques, muito lindos, as pessoas são educadas, são lindas, são maravilhosas. Então por isso que eu quero ir. Olha só, foi um vídeo que eu tava vendo ontem, da It's Judy Time. E ela tava fazendo uma tag com o marido dela, e aí no meio da tag era uma pergunta, ela começou a chorar de emoção. E eu comecei a chorar junto, porque eu sou dessas, eu choro com tudo. Mas uma coisa que me veio na cabeça agora, com certeza eu teria, não teria convidado algumas pessoas pro meu casamento, que no final das contas eles não foram, ou seja, eu paguei caro pras pessoas irem na minha festa, e as pessoas simplesmente não apareceram, não deram satisfação. Então com certeza eu desconvidaria essas pessoas, convidaria outras que eu tenho certeza que iriam e iriam se divertir muito. E ir aos Estados Unidos. Mais ou menos de uma hora a uma hora e meia. Eu tava dormindo, aí eu acordei, me arrumei e vim aqui gravar vídeo. Todas as comidas do mundo, mas as minhas preferidas são as besterovskis. Lanche, salgadinho, doce, chocolate. Frutos do mar, de jeito nenhum, nem que me paguem, não como, não como. E nem peixe cru. Qualquer música dos Backstreet Boys, porque eu vou no show em junho. A hora. Eu tenho uma frase tatuada nas minhas costas, que é O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que é mais ou menos o que eu levo pra minha vida com Deus. Assim, que Deus, o Senhor, é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele não vai deixar faltar nada nessa vida. Então é meio que uma frase da vida, tanto é que eu tatuei ela. Faz muitos e muitos e muitos anos, eu nem lembro mais qual foi o último realmente. Mas em junho irei no show dos Backstreet Boys. O WhatsApp foi da minha cunhada no nosso grupo do salão. Não lembro quando foi a última vez que eu me estressei. Esses dias eu tô tão sossegada, não lembro mesmo. Vou pular. Vamos lá, vou tirar uma selfie com a câmera de trás, porque minha câmera da frente tá uma bosta. Ficou essa daqui mesmo, porque eu não tô conseguindo tirar uma foto melhor. Meu Deus, que difícil que é tirar uma selfie! E aí? Falcão do Rapa Minha última foto do Instagram é da minha receita que eu soltei ontem aqui no VEDA, da minha torta rabanada. Se você não assistiu ainda, assiste depois, tá? Que ficou uma delícia. Tô com dor. Com sono. Cansada. Dormir. Pra mim, ser amigo é enfrentar qualquer dificuldade, qualquer barreira junto. E mesmo em as situações que parece que tudo vai desmoronar, um tá ali pra apoiar o outro. Eu vou pro céu. Gente, eu já fui de ler muito livro, hoje em dia eu não sou tanto, assim, eu gosto muito de ler, mas o tempo não me deixa. Eu tô terminando, eu tô na metade do livro A Cabana, ainda, gente. Desde a época que saiu, eu comprei, eu não consegui terminar de ler. Então eu tô na metade dele e pretendo terminar logo. Então, o livro de agora é A Cabana. Mudança de hábito 2. Tem muitas metas, uma delas é viajar este ano, se Deus quiser, eu quero muito viajar pra fora. E a segunda, sobre o trabalho aqui no YouTube, é tentar chegar aos 100 mil inscritos. Gente, eu vou ter que copiar a resposta da G Flores. Eu não queria ser uma formiga. As pessoas pisam nas formigas, as formigas são malvadas, elas picam a gente. Eu não gostaria de ser nunca uma formiga. Tanto faz. Eu não tenho TPM, gente, por incrível que pareça. Mas quando eu tô naquela semana maldita do mês, né, eu gosto muito de uma é doce. Eu fico alucinada por doce. Não sei. Ou seja feliz, você tem que ser feliz. Como assim? Lala Rouge. O cabelo da Lala Rouge. Eu faria o que todos os homens fazem. Ficaria jogando videogame o dia inteiro. Não é uma pessoa, mas um grupo Backstreet Boys. É ruim, gente. Não gosto. Fui dormir três e meia da manhã assistindo vídeos. Ih, gente. Poderia ficar horas fazendo várias coisas. Poderia ficar horas assistindo vídeo. Poderia ficar horas comprando maquiagem. Poderia ficar horas comendo. Poderia ficar horas andando no shopping. Muitas coisas. Não tem um lema, gente. Altura e velocidade. Está rica em Paris agora. Eu sou muito correta com as minhas coisas. Assim, muito mesmo. Então, acaba se tornando, às vezes, um defeito. Porque as pessoas não levam tão a sério as coisas. E eu levo muito, muito, muito a sério. Então, acaba sendo um defeito que eu fico a chata. Ai, gente. Dormir é uma qualidade, né? Então, acaba se tornando um defeito. Porque as pessoas dormem demais. Eu vou falar uma gringa. Que é a Nicole Guerreiro. Ela não tem apego com o cabelo dela. Eu acho isso demais. Porque ela pinta, ela corta. Ela não está nem aí. Cada hora ela está com o cabelo diferente. Ela mora na Flórida. Que isso é demais também. E ela é alta. Que eu acho isso muito lindo. Ela é muito alta. Esguia. Assim, ela é maravilhosa. Meio-dia e oito. Você, Vatapá, Vavavum, Vitória, Volei. Nossa. Não sei se essas pessoas já responderam, tá? Mas vamos lá. Vou indicar a minha amiga Je Crisca. Para Isabela Mascarenhas, do blog Delinear do Gatinho. Vou indicar a Joyce Kitamura. Vou indicar a minha amiga Breca Bright. E a Ju do Juro Valendo. Gente, por favor. Eu vou tentar avisar essas meninas. Mas avisem elas que eu tagueei a As. Por favor. Que aí vocês ajudam também. Elas poderiam gravar esse vídeo mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei responder essa tag. Achei muito divertida. Sinta-se também tagueada. Você que está me assistindo. Se você responder, depois você me avisa. Para eu poder assistir o seu vídeo. Se você gostou, não esquece de me dar aquele joinha maroto. Porque está acabando o véio. Daí você me ajudando de me fazer os vídeos. E toda aquela coisa. Me siga nas redes sociais. Que estão aqui. Que aí você sabe de todas as novidades em tempo real. Que tudo que tem de novidade eu vou postar nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Que aí você não vai perder mais nenhum vídeo. Obrigada, gente, por tudo. Um beijão e até amanhã. Tchau.